Oi, eu sou a Mia. Eu tava passando na rua e eu vi três velhinhas se reclamando de qual é a casa mais rápida do mundo. E daí a primeira disse, é a velocidade da luz. E a segunda disse, é o pensamento. E a terceira disse, eu acho que é a casa galera, porque não dá nem tempo de pensar e nem tempo de ligar a luz do banheiro.